Boa, rapaziada! Como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal. Lembrando que, ó, tá saindo vídeo todo dia aqui no canal 18 horas. Então, bota o despertador no celular. Hoje, no Quem Para de Cansar Primeiro pede... Calma aí, certo, família? Satisfação. Ai, nossa, eu ia deixar no vácuo, você é louco. Mano, você deve estar se perguntando, caraca, mano, com esse moleque de algum lugar. É que eu sou porra louca mesmo. Eu falo lá, nós tá... Tá ligado, cara? Mano, da hora demais. A gente vai trazer muita galera, tipo, que canta muito aqui pra vocês. Vai ter galera do funk, do rap, MPB, gospel. Não, vai ter muito cantor da hora. Então, comentem aí o que vocês querem no próximo episódio. Já aguarda aí, certo, família? Daquele jeito, deixa o like e compartilha a nós. Tamo junto. Ó, pra explicar como funciona, pra você que é novo aqui e nunca assistiu, eu vou tocar quatro acordes no violão. Aí, eu vou começar a cantar uma música. Nisso, aí já vai, tipo, começar a outra, depois o outro e o outro. Quem não souber, primeiro, um ponto com o outro. Boiou, 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 boiou. É difícil, mano. Eu tô aqui do mal, graças a Deus. Aí, você consegue. Confio, confio, confio. Vai. Ela deixou um bilhetinho, dizendo que ia sair fora. Levou meu coração, deu um CDzinho e diz com mais da hora. Me namora. Você não sabe, eu sei que você chora. Eu fico em casa só cantando as horas. Meu Deus. Meu Deus. De primeira, mano. Nossa, é muito difícil, mano. Que isso, é? Mas se eu sou ruim de memória, fica pior ainda, parça. Não, mas eu confio. Mas que tinha que botar a sua, mete no meio e a sua já era. Não, então eu vou fazer isso, então. Aí fica mais fácil. Não fazer com as minhas e tal também, mas. Mano, sabe o que é engraçado? Tipo assim, hoje eu acordei, aí eu vi que eu ia gravar uma coisa. Nossa, aí eu comecei a ver a música dele na cabeça. E aí eu cantei o dia inteiro a música dele. Ontem, uns, tipo... Já enjou? Mano, né? Eu não enjoo das músicas que eu escuto, tá ligado? Mas eu escuto mais as que não saiu do que as que já saiu. Eu também. Eu também. No banho, eu abro Spotify, liga no áudio que o produtor mandou. Nossa, muito, mano. É tipo isso. Segundo rodo, você começa. Meu Deus. Demorou? Do nada, hein? Vai. Vambora. Ó, mano. Tá com voz de sono, não é mal se eu te acordei. Vambora. Liga e volta a dormir, depois eu ligo aqui. Vamos ver o meu voz, hein? Tantos sorrisos por aí, você querendo meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo o seu. Eu não duvido, não. Que não foi por acaso. Se o amor bateu na nossa porta. Deixa eu falar pra você. Tudo, tudo, tudo vai. Tudo é fácil, irmão. Logo mais, vamos arrebentar no mundão. Tinha um cordão de elite, 18 quilate. Põe no pulso logo um bright. Que tal? Tá bom. Liguei pra dizer que hoje eu não vou voltar. Não me espere em casa, não deixe o jantar. Que hoje eu vou sair pra ver. Outro dia amanhecer. Tô ligando pra dizer. Sem amor, com o bolso cheio de onça. Como é que dançava? Tá sofrendo, se é igual amarela me dança. Tá desgançado. Desgançado. Vai, vem. Deixa eu virar, deixa eu virar. Ei. Ainda bem chegou. Ainda bem chegou. Ainda bem chegou. Ainda bem chegou. É que eu sou boa louca mesmo. Não tem a palavra que você tá fazendo. Tá quase, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Joga hoje nessa piscina. Você tem que comprar gramos. Nossa senhora. Isso não dá. Té de pão, é vivo. Tô de pôr, é de pôr. Tô de pôr, é de pôr. Tô de pôr, é de pôr. É de pôr, é de pôr, é de pôr. Você me liga, o telefone toca. E meu peito vibra. O de curioso acontece quando você me liga. Oh my God. Caralho. Perdeu! A gente meteu o Racionais do mês, Zé. Tá ligado. A família foi o que eu consegui puxar a minha mão. Não, mandou muito. Ó, você viu como tá melhorando? Não, tá começando a fluir. Tá começando a fluir, calma. Tá indo. E agora o senhor começa, então agora é muito bem. Vamos começar? Vai, vai, vai. Inesquecível. É o que é inesquecível. Mesmo que não queira. Quero te amar sem medo. E sem saber porquê, com amor eu sei crer, que a gente não sei o que dizer. Já deu um branco zaço, juro por Deus. Dois a um. Não, você não pode perder ponto. Caralho, eu errei a letra. Não, mas a letra deu um miguezaço, mano. Agora, logo ele me tuma. Eu não sei nem se eu cantei certo o começo, mas o final... O começo foi certinho, mano. Nossa, porque depois, meu Deus, já deu um branco na minha cabeça na hora. Dois a um, você que começa agora, tá? Não, agora eu tô pensando, tô concentrado aqui, ó. Vai, ué, então você começa tocando que eu vou vir com a música, vai. Demorou. Ela não anda, ela desfila, ela é top, capa de revista. Não me traga flores, sabe que eu relaxo. Falando em vez nela, vou ficar por baixo. Agora me olha, deixa que eu encaixo. Pode me esperar que eu tô chegando aí. Hoje é dia do bicho pegar. Eu quero aquela lingerie, aquele jeito de olhar. Eu tô tentando lembrar a cobertor da gente do projoto, velho. Ai, que ótimo. Mano, ele tá jogando a lingerie negativa, eu tenho seu tolo. Você é louco, família. 2x2 não. Calma não, bom, você é louco. 2x2, família. 2x2 não. Não vai. Não vai. Vou virar agora, galera. Bora. Ei. Estão os anos nos daquele lugar, nem sei como eu entrar aqui. Tua língua, eu não entendo, eu só sei que tá chato e muito gato pra mim. Eu ia lá, eu vim de longe, lógica. Tua língua, eu não entendo, eu só falo de norma. Eu vim sempre com o local, cara, eu não entendo, eu vou fazer ela. Eu vim de longe, mano, eu vim de longe. Você tá entendendo que eu tô conseguindo pensar em uma música hoje? Minha cabeça tá em outro lugar. Nós já partimos pro trap, quase. Nossa, Zé, o que que tá rolando, velho? Tá 3x2 pra você? 3x2 agora, né? Virei o jogo, família, tá ligado? Não, agora eu vou... Vem um ar divino agora, vai. Você achou, né, meu? Dá uma segurada, amor, porque até o final do jogo eu viro de novo. Bora, vai, agora. Eu começo? Você começa. Sempre essa parte é ruim, essa parte. Vai. Ó, tão natural quanto a luz do dia. Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa. Hoje ninguém vai estragar meu dia. Energia. Já é sua boa. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Vai. Oh, mulher, você me deixa na ponta do pé. Ah, normal. Essa mina é legal. Eu já voltei. E ela vem. Só colegiou na rama, na frente do seu neném. Quer botar a dona, dá mais. Se eu vou te dar também. Só botar a dona, meu bem. Só botar a dona, meu bem. Olha a explosão. Quando ela bate com a mão no chão. Quando ela bate com a mão no chão. Quer zoar? Você aceitar? Porque eu te amo. Eu não sei mais. Quero te amar cada vez mais. O que na vida ninguém fez. Você fez em menos de um mês. Cheguei, saio fora. Ah, não. Aí é muito, Miguel. Mano, você tá pegando umas músicas de muito tempo atrás, velho. 3 a 3, tá? Poxa, família. Comemoro a vitória antes do momento certo. Agora deu ruim. Agora deu ruim, infelizmente. É isso, é. Vamos pra próxima. Você começa agora? Eu vou sim. Sua? Sempre que der, tô indo aí. Quando eu não puder, você vem me ver aqui. Mas, mas, hoje eu perdi só um pouco mais do que eu deveria. Beber, baby. Não me recuse, não me ignore. Ah, quer viver a minha vida? Faz cem mil sem esforço. Se eu pedir, ela deixa eu pôr no rosto. Meu som é uma droga geral, quer sentir o gosto. Todo mundo quer andar com o teu no pescoço. Caralho! Eu só vai nem entrar agora. Não sei nem. Não, vai entrar em outra. Tá, caralho, eu te deixo sem nada. Sem pesadelos imensos. Eu esperando o dia que vou te ter só pra mim. Com a uma parada. Eu até tremo e caguei. O gelade mesmo é um segredo. Não dá conta por aí. Tem café, mas prefiro o chá que é pra relaxar e te deixar louca. Tem café, mas prefiro o chá que é pra relaxar e te deixar louca. Mas prefiro o chá que é pra relaxar e te deixar louca. Nossa, moleque! Tô com moral no céu, eu tô. Tenho hoje um bicho andando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tenho hoje um bicho andando de amor. Tô com moral no céu, eu tô. Tem um anjo me enxando Tô com um farol no céu, eu tô Tem um anjo me enxando de amor Tenta, três, pra menizinha! Mais uma aí, você sabe, né? Tava na ponta da lima, meu pinte Eu posso ganhar a qualquer momento, você sabe, né? Não, mas não vai ser tão fácil assim Tá pronto pra derrota? Calma, que o pai tá... Você dá pra alucar mesmo? Às vezes dá ruim, mas... Não, acredito, vai, mano Dá, dá pra virar Eu começo agora? É Quando você quiser Ó, essa aqui é só pra quem tá ligado, hein? Alô, amor Tô te ligando de um orelhão Tá um barulho, uma confusão Eu não consigo te falar Vai Cedo ou tarde A gente vai se encontrar Tenho certeza Não há bem melhor Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com a minha estrutura E sara todas as feridas Me ensina a ter santidade Quero amar somente a ti Seus pais ir reclamando que a gente tá junto Tantos vezes querendo ver a gente se separar Esse amor que existe Nós pode salvar o mundo Ainda bem que eu te encontrei pra corrigir o passado E se eu tiver passando amor Eu tá com um beijo Que eu ensino a minha coisa Estilo a uma contada Olha como nós combina Igual a pena Com você e igual a família Acostume a ganhar A vitória Mano, ele tava brisando muito Olhando pra lá Tava tentando buscar uma inspiração Sei lá No emoji de sorriso Que droga Coloca ele pra mim, mano Já que você perdeu agora Minhas vontades Rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigada pela participação Minha família tá ligada E é isso, deixa muito like Se inscreve no canal Segue a gente nas redes sociais Cola lá Cauê Oficial Bibitato Vamos juntos Da próxima eu vou vir mais afiada Não, eu tenho revanche então Com certeza, mano Demorou Agora tava meio desfribada Vamos